Meu filho, o que foi isso que você fez comigo? Calma, papai! Era só pro meu canal, não se preocupe! Você estava tentando lutar comigo e me derrotar pra gravar um vídeo? Sim! Só um vídeo! Essa não, menino levado! Você não é meu filho, foi deserdado! Gente, esse é só um vídeo! Baby Baren? Não! Baby Ed! Baby Ed, desde quando você está aqui no Super Mario Adventure? Desde a última festa! Ah, e o que você quer? O que você está fazendo por aqui? Estou à procura do meu pai! Eu já sei quem pode te ajudar! Capítulos! Acertou! Eles são os mais antigos da vila! Capítulos, onde está o meu pai e Edão? O seu pai é aquele boss do Snow Valley! Tá bom, vou lá! E você, onde é que está o meu pai? Você corre perigo! Ele vai te pegar! Ele vai te esmagar! Cuidado, menino! Gente, que horror que eles estão falando! É que Super... Super... E Ed? É até estranho falar o seu nome! Não entre no Snow Valley! Não! Pinguim! Onde está o meu pai, Edão? O quê? Você é filho do boss Yeti? Sim, eu sou o Yetinho e ele é o Yetão! Essa não! A vila está em perigo! Tá, mas onde é o meu pai? O seu pai é o boss! Se você for lá, você vai ter que lutar com ele! Não! Meu pai é super inofensivo! Vou lá ver ele! Pelo que eu entendi, ele está aqui! Sai daqui! Sai daqui! Oi! Amigo, quem é você? Eu sou o Yetinho! Você é realmente parecido com ele! Mas não entra ali! Ele vai te derrubar! Não, nada, nada! Eu só vou ver o meu pai rapidinho! Não, não entrem, não, não entrem, não! Papai! Eu não tenho filhos! O quê? Eu sou o seu filho! Saia daqui agora! Pai, eu sei lutar muito bem! Você que me ensinou a lembrar! Eu não lembro de nada! Saia! Eu disse! Não, eu sou o seu filho, Yetinho! Toma! Uma bola de neve na cara! Errou feio! Ah, eu estou tonto! Me ajude! Toma! O quê? Você me deu hit, menino! Tá pensando que é quem? Ué! Mas você disse que não é o meu pai! Eu não sou o mesmo! Então pare de me enfrentar e saia daqui! Não, eu quero que você lembre que eu sou o seu filho! Eu não tenho filhos! Teixeira, eu sou o Yetinho! Você é o Yetão! Você acha que eu fico brincando de fazer boneco de neve? Você nem é parecido comigo! Sou sim! Olha a minha cara! Ai, menino! Você está me irritando! Saia! Eu não vou sair! Oh, my God! O que eu mais preciso fazer pra você sair daqui? Lembra! A mamãe Yetona! Eu lembro! Ela era o amor da minha vida, mas nós nunca tivemos filho! Pois a última avalanche a derrubou pra sempre! Pedro, coitada da mamãe! Sim! Ela era uma linda... Yeti! Não! Uma linda boneca de neve! Boneca de neve? Sim! E... Alguns turistas vieram pra cá e acabaram derrubando ela e ela se desmanchou! Não me sinto bem! Socorro! Ops! Acho que eu derrotei ele! Essa não! Papai! Acorda! Acorda! Acorda, papai! 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 Eu quero meu pai! Uau, menino! Você é mesmo surpreendente! Eu quero meu pai! Você derrotou ele! Agora ele não voltará nunca mais! Não! Lele! Meu pai! Eu quero ele! Pinguim! Lele! O que foi, menino? Pare de chorar! Meu pai caiu de maduro! Quem é o seu pai? O Yeti! Ah, sim! Você derrotou ele pra sempre! Muito obrigada! Não! Lele! 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 Breve! E mesmo em quando? Logo, logo ele será liberto pela abelha Beatriz! E você poderá voltar! Mas não sou pai! Ai, papai! Esse não é seu pai, Yeti! Isso! É isso que você precisará fazer! Você precisa derrotar os inimigos pra poder sobreviver aqui no Snowfall! Eu sou o Minha Nato! Essa vila é perigosa e você precisa aprender a se defender porque um dia você se tornará o novo boss do Snowfall! Não! Eu sou muito pequena ainda pra ser boss! Mas assim que você crescer, você vai tomar o lugar do seu pai! Au! Aproveite para brincar e se divertir enquanto você é pequeno que logo, logo você precisará assumir esse vale! Tá bom! Nos vemos no próximo episódio! Tchau!